Olá, xalão de Cristo para você! Uma palavra de poder. Você lembra quantos perseguidores Davi teve? Eu fico pensando e me vem à mente, todo aquele que persegue a vida de um homem de Deus, é porque ele teme o que Deus está realizando através desse homem de Deus. Assim foi com Davi e assim vai ser com todos aqueles homens de Deus, que Deus usa para ser pioneiro em uma área, que Deus usa para ser transformador e restaurador de uma nação, de um lugar, de uma cidade. Deus te abençoe. Vem viver conosco um evangelho de poder.